E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Espero que sim! Aí galera, vamos começar aqui mais um vídeo, dessa vez aqui um vídeo de pescaria faz tempo que eu não trago um vídeo de pescaria aqui, a última vez foi do Puraqué vocês viram aí o bicho tem um da trava aí, dando pra tirar do anzol mas aí é isso aí dois pescadores com medo de um Puraqué eu vou pegar aquele bicho nada, eu estou ficando é velho, é doido olha, tá eu aqui, tá o João Marcos ali também passando aqui embaixo de um aranhado de mata aqui aí vamos pegar umas iscas aqui galera, pra gente ir ali pro coco pra tentar pegar uns trairão ou piabanha vamos ver o que vai vir lá, surubinho acho que não vai vir, faz tempo que não aparece ou outro Puraqué né, vamos ver, não é possível então é isso aí, chegamos aqui no Corguinho onde vamos pegar as iscas tá bem raso aqui agora, vamos ver o que é que dá aqui galera, vamos pescar aqui ó, pegar as isquinhas aqui, pra depois a gente ir pra lá aqui galera, é pescaria no visual, olha lá onde tá as isquinhas aqui ó dois corrózinhos aqui outro na frente um pouquinho pegar um deles aqui pra poder ver se a gente pega uma traíra é melhor esse que é de traíra ou então de iu vamos pegar ele aqui, vamos ver se a gente pega uma traíra também agora bora jogar o anzol lá galera, bora pegar esse bicho pra ver se a gente pega uma traíra pra ver se a gente vai lá e pega um peixe grande se eu não tivesse jogado errado tinha dado certo agora vai ó pronto só esperar, tá na boca pegou bicho cuspiu a isca galera ah bichinho safado ai de novo ou joguei errado de novo ou só fazer um minuto pra pegar um corró ó meu Deus do céu vou ter que ensinar, esse aqui vai ser um vídeo ensinando como não pescar agora vai ó pegou pegou tá mordendo engoliu carregou vai já achei isso, o bicho não tá ai ai fica só palpando a isca que fuleiragem é essa quer comer ou não quer uma ova depois pois é agora vai ah sem vergonha agora eu te peguei rapaz aí galera bichinho brincou brincou bichinho brincou brincou comigo foi embora veio outro aí o outro veio aí galera pegando a traíra aqui ó mas é muito pequenininha soltar ela pega um ziuzinho que apareceu ali deixa eu ver se eu pelo menos sei jogar essa isca ver aqui se esquecer nojenta desbarrancou aqui ó não sei nem como é que faz não sei nem como é que faz hum não sei jogar essa bicha não sei que ela tem que ficar fazendo assim um lado pro outro mas olha as piabanho lá vindo pra cá ó oxi é eu ter que colocar outra isca essa aqui é que eu não sei não nossa senhora nossa senhora minha nossa senhora pé doido meu deus do seu o primeiro bicho ó o primeiro trairão que eu pego aqui com esse artificial bicho ó cê tá doido cê tá doido sabendo cê tá doido cê tá sabendo nem jogar ó o tamanho do moleque cê tá doido tem que ver cê tá gravando cê tá gravando graças a deus moço do céu oi rapaz eu tô encabulado vai cair agora eu fiquei encabulado bicho ó rapaz do céu bicho do céu primeiro ó o bicho é grande ó cê tá doido rapaz do céu tá por um um angaraté ó tá doido moço do céu que bicho bruto a pancada tá na boca moço do céu cheguei aqui pra cima tu é doido rapaz Eric tu tem que vir pescar mais bicho tu deu sorte ó tu me trouxe essa sorte não tem condição não moço já vim pescar muitas vezes aqui bicho com esse cartifical nunca nunca tinha pegado um tá doido não sei nem é que ele cabulou com a coisa rapaz isso aqui é importante moço sabe que tu viu lá bicho eu não sei nem nem fazer o movimento pra bicha ficar azarando ficar indo de um lado pro outro aqui cê tá doido segura aqui Jumar enquanto eu vou levantar ele aqui tá pegando ele todinho hein aham olha aí galera tu é doido esse aqui é fiquei animado com ele olha que porrada menino tu é doido porrada menino só tinha visto porrada da gente no vídeo do Fábio Baca marino deixa eu ver como é que tá mete a mão na boca dele você tá doido não faz mais nada não quantos quilos 100 quilos e meio falei 6 pai quase cê tá doido cê tá doido olha o tamanho do monstro galera nossa senhora velho pensa numa alegria cê tá doido olha galera o Jumarco pegou um aqui também tinha acabado de parar de filmar bicho ele pegou olha o tamanho do moleque cê é menorzinho rapaz treinou e deu bom vai deixar o bichinho embora com o alicate doido não pode soltar o alicate não que tá velho nem sentiu hein pegando ele aí e dá uns 2 3 quilos quanto? 2 quilos não 3 quilos tá bem na linha do 3 olha lá 2 em cima do 3 aí mostra aí teu peixe aí pros outros segura ele de lado assim ó segura embaixo dele no bucho dele aí galera pegou o marco pegou um aqui não é que eu ia tirar linha pra fora pra dar mais longe o bichinho tinha engolido aí galera pegado da anta aqui fizou aqui aqui atrás aqui e fiz aqui ó ó que tal pega grande o pulso fechado vem menor ó tá doido fiz aqui ali vazou lá pro outro lado o bicho deve ser monstro de grande ó todo lugar que a gente vai aqui tem pegada dela capivar e aí galera então finaliza aqui a pescaria ó tá eu aqui e o João Marcos ali o Eric tava com a gente mas o Eric não veio agora aquela hora a gente só pegou aqueles dois traidão galera aí deixamos um anzol de pinda ficou na hora do almoço a gente foi almoçar e aí viemos aqui olhar os anzol aqui pra ver se tinham pegado alguma coisa não pegou nada o bicho só carregou as iscas então é isso aí galera peguei o traidão na isca artificial o primeiro vocês veem a alegria que é igual o pinto no lixo também o primeiro foi bom demais o João Marcos viu aí que eu quase não fiquei animado hein João Marcos aí dessa vez aqui eu optei por levar os traidão os dois que a gente pegou a gente levou o quilo da carne tá muito caro e aí fazia tempo que eu não não levava um trairão pra comer então eu levei esses dois então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado da pescaria pelo menos eu gostei demais ah maria mas também a sorte pode tirar o pé de coelho do bolso então é isso aí se você gostou do vídeo como é que é Jumar o que tem que fazer é deixar o like se inscrever o que mais compartilhar e aí o que mais acho que só né então é isso aí galera cabra já falou tudo então tá falado então valeu tamo junto e até o próximo vídeo falou oh Tchau!